Eita nós! Após o lutador Popó vencer o Bambam por nocaute, o Bambam nem conseguiu dar sequer um golpe no Popó Agora tem mais um desafiante aí pra o Arcelino Popó Freitas Ou melhor, o Arcelino Freitas, o Popó, tem um desafiante, adivinha só quem é? O cantor Chante vai desafiá-lo Oh meu Deus Bora ver Chante o universo Popó Popó sabe que não dá pra ele Popó fica pianinho Popó é meu amigo Mas ele sabe Que se me chamar pra briga O pau vai quebrar, papai Eu vou bater tanto nele, tanto Vou bater tanto nele com minha cara Que a mão dele não vai ser mais de pedra Ele não vai ter mais mãos Ele vai apanhar tanto Que eu vou jogar a cara O que? Não acredito O que é que ele vai ter mais de pedra? Não acredito Mas ele vai ter mais de pedra Então ele vai ter mais de pedra